Decola ele... Parado. Eu vou segurar. Esse ali é o GPS que a gente vê. As vezes ele vai fazer tudo assim. Não arrisque, né? Ah, calma, calma. Olha aí. Mas o fogo é que você perde? É. Viu? Olha. Olha, ele está virando. Deixa ligado. Eu te falei que comprei o outro. Ah, comprei o outro? Não, comprei o outro. Ainda não rendeu? Não, não. Você não está mexendo, né? Viu? Ele voltando para cá? Olha. Olha, ele vai mexendo. Desliga o motor. Desliga o GPS. Desliga o motor. Desliga o GPS. Desliga o motor. Desliga o motor.